Aí, isso é hora, finturão, batalha do chute, o que você quer ver? Chute! O que você quer ver? Chute! Eu sou meu, eu sou bem tranquilinho É o início da macarada, pode ter certeza o início do seu fim Hoje você não feita comigo, se tem que bater de frente Você paga de perdida, mas sabe muito bem Você tá pagando de crazy, nada crazy Paga de bandida, mas é só bandido Hoje você não aguenta, hoje simplesmente Eu vou acabar com esse tal de noventa Porque eu trago talento, com conhecimento e noventa Mas eu te ganho com só 10% Se entende o papo, não adianta me atrapalhar Até que eu sou devasto, tenta ter cara de devasto Mas o seu frustrado é mais inútil do que a zaga do Vasco Hoje você se jogue, seu vacilão O seu frustrado é terceiro que me saia Então calma-se, hoje você se perde Você só me ganha, se chama o advogado da Unimed Hoje você se jogue, é referência, não é questão de aparência Pra você ver, eu falo pra tu Falaram que era impossível o conhecimento do tanque Hoje eu trouxe, iniciei, quebra-se, tá bom Bagulho, adianta me atrapalhar Diga a resposta, meu gente, que Espírito Santo Amém Quer falar de conteúdo de você, eu tenho dó Rima pederasta é o conteúdo de conhecimento maior Você tem que entender, parar pra raciocinar Porque não basta você apenas criticar Isso é o conteúdo posto Você fala que passa o conteúdo Mas na verdade faz o oposto Porque a pederastia é uma forma da maioria Contra alguém o que você faz na poesia Isso é uma vivência, se aprende com experiência Não é apenas você falar que faz rima com inteligência Por isso que de você eu não tenho apreço Fala que hoje é o meu fim Só que todo dia é um novo começo O 90 chega causando o aciondo E agora acabo com você nas batidas Hoje é o novo começo De você ficar envergonhado o resto da vida O 90 é um caixa e surprete Isso que eu faço Você é um moleque Pode botar trap Bota um bubep O 90 tá gostando rap Então bota rec Em vez de unimed O 90 aqui unirap Satisfação Satisfação Rima pra me divertir Rima hip hop E apenas pra me esvair Aqui do meu lado É catuaba de açaí Mangana sem catuaba Você vai açaí Porque você vai pra sua casa Uma venda mais avançada Tudo que a porra das minhas a Enquanto cê sabe que rima eu sou arquiteto Eu sou tão avançado Que sou mais avançado que seu feto Pra mim você é um feto Não tenho afeto No 90 é a base mesmo Mas só é o vento Aqui sou o arquiteto Que arquiteto Sou final Porque é instrumental Você sempre manda a mão No 90 trinca Pelo que ele não te ginga Eu te mostro o que é ginga Sem apegar que é gringa No 90 te estica Enquanto cê estica Você na terceira divisão Eu te divido em 30 Aí Você tem que parar pra entender Que isso é desenvolver Um tal BRT Coisa que você nem sabe o significado Porque você tá de lado Conteúdo atrasado Retardado Desvaiado Então deixa de lado Não é qualificado Por isso tá eliminado Você paga de arquiteto Você tem que parar pra mim Mas chega regressão Você quer? Gostou? Tô creído Mas todo mundo sabe que você Fala e fica brito Falou de poesia Tá bom Eu vou mandar nesse tom Pra você ver que é Deste que é bom Rosas são vermelhas Violetas são azuis Depois dessa batalha Vão fijar vai para o SUS Tenta até bater De frente Mas se arco afia Tenta até bater de frente Passou branco Mas é como eu sou mulher Atualmente vai em branco Você não mostrou Nada de golpes É lindo Você tá se acusar Bom Mas é assim que tá pinto Por quê? Que o freestyle pega fogo Você vai me partir em 30 Hip hop me junta Já de novo E mesmo assim Nada vai me parar Tá pra nascer Eu me suponho Chega que faça Eu me travar É o que é o viado Antes do tudo Pela cena É o que é o que é o que é Uma parada que Eu não sei se eu vi Na batalha do Pan aqui Semana passada Mas o amigo Falou do Vasco ali Independente do seu time Tá ligado Eu acho que todo mundo Aqui que tá aqui hoje Tá sentindo o acidente Que tem a ver com os amigos Da Chapecoense Tá ligado Independente do estado Independente da localidade Independente do seu time Tá ligado Muitas famílias sofreram Eu particularmente Era fã de alguns jogadores Dali Tá ligado Eu fiquei triste pra caralho Tô triste até hoje Tá ligado Não vou pedir nem Ficar refrão não Só vou pedir uma salve De palma e barulho Pra família Pra familiares Pra rapaziada Da Chapecoense Marcar aí rapaziada Sou o Chapecoense Da filha americana Tá ligado Vou pedir lá Do título pra eles Pô Até me arrepio mesmo Falar desse bagulho Porque pô Uniu o mundo todo Mas tipo Vida que segue Vamo lá O time da Chapecoense Vai se acumular Nada acontece Sem a vontade Do cara lá Vamo lá Vamo que vamo Samurai Vamo lá então Vamo pra cima e barulho Quem gostou da rima Do meu mano 90 Bom prazinho e barulho Quem gostou da rima Do meu mano Ebert Ebert 90 MC 90 Classificado